Música Membro FFDTL na Insano Loura e Sin Ritu, simu promoção de visa. E a quinta semana, né? Comando FFDTL, hello promoção, bom membro Força Armada na Insano Sin Ritu e a Quartel General Força Armada Fatohada Dilim. Promoção, né? Baseia a atingida no reconhecimento do Comando FFDTL na membro Sira, ter carreira na príncipe da Griteira da promoção de visa Nian. Portanto, iram, né? Reconhecimento da militar Sira, ter Sira Nian, serviço, não vai ser presta durante tempo barato e reposto iram ver Sira. Membro na Insano Sin Ritu, né? Promove o se divisa cabo para sargento, em Manain Rua, segundo sargento, para primeiro sargento, em Manain Sanulu, primeiro sargento, para sargento, a jurante na Inrua, alferes, para tenente na Intolo, capitão, para major na Inrua. Antes, né? Terça-feira, comando FFDTL, halamos promoção, para membro Força Armada, Hamutuk na Insano Sin Lima. Na plancha ver, justiniano nano, jemen. Amém. Amém. Amém.